Olá, pessoal! Aqui é a professora Marisa Luz e vamos começar um capítulo novo, ou uma playlist nova, Análise Combinatória. Bom, antes de falar sobre Análise Combinatória, eu gostaria de ver com vocês fatorial. O número fatorial. Sendo n um número inteiro maior que 1, define-se fatorial de n e indica-se por n, o sinal de interrogação, a expressão n fatorial é igual a n que multiplica n menos 1, n menos 2, n menos 3, n menos 4, vai indo até 3, 2, 1. Onde n pertence aos números naturais? Onde n pertence aos números naturais? Isso quer dizer que os números negativos aqui no final não vai servir como resposta. E n maior que 1? Então, números naturais e maior que 1, certo? Exemplo. Ah, tem aqui. O 0 fatorial é igual a 1 e o 1 fatorial também é igual a 1. Essa observação aqui. Vamos ver o primeiro exemplo. Calcular 5 fatorial dividido por 3 fatorial mais 2 fatorial. Bom, desenvolvendo, vamos ver, vai ficar 5, 4, 3, 2, 1. 5 fatorial, é isso aqui. Agora, 3 fatorial é 3, 2, 1, mais 2 fatorial, 2 e 1. Então, vai ficar 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, 24 vezes 5, vai dar 120. Eu não posso cancelar aqui, porque aqui eu tenho uma adição. Se fosse produto, eu poderia cancelar aqui e aqui. Mas, nesse caso aqui, eu não posso. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. 6, 2 vezes 1, 2, que vai ficar 120 dividido por 8. Então, ficou 5, que vai dar para dividir por 8, que vai ser igual a 15. 120 dividido por 8, 5, 5 vezes 8, 40. Vamos ver a equação x mais 3 fatorial, mais x mais 2 fatorial, que é igual a x mais 1 fatorial. Bom, vamos ter que desenvolver, para ver como é que fica, né? Então, x mais 3 fatorial. Então, resolução. Então, x mais 3, x, estou desenvolvendo fatorial, x mais 2, x mais 1 fatorial. Por que que eu vou parar aqui? Porque aqui eu tenho x mais 1 fatorial, certo? Provavelmente, vou dar um jeito de arrumar para poder cancelar. Mais x mais 2 fatorial. Então, vai ficar x mais 2, que multiplica x mais 1 fatorial, que é igual a 8, x mais 1 fatorial. Bom, vamos colocar, aqui eu tenho x mais 1 fatorial e aqui eu tenho x mais 1 fatorial. Dá para colocar x mais 1 fatorial em evidência. x mais 1 fatorial, que vai multiplicar x mais 3, que multiplica x mais 2, x mais 2, que é igual a 8, que multiplica x mais 1 fatorial, ok? Bom, então, vai ficar o seguinte, aqui o x fatorial eu vou passar ele para cá, então, vai ficar x mais 3 fatorial, x mais 3, que multiplica x mais 2, mais x mais 2, que é igual a 8, x mais 1 fatorial, aqui está multiplicando, ele vem para cá, dividindo x mais 1 fatorial, que vai dar para cancelar, ok? Então, ficamos com o quê? x mais 3, que multiplica x mais 2, mais x mais 2, que é igual a 8. x, aqui é a propriedade distributiva, x vezes x, x vezes x, x ao quadrado, mais com mais dá mais, x vezes 2, 2x, 3 vezes x, 3x, x mais com mais dá mais, 3 vezes 2, 6, mais x, mais 2, que é igual a 8. x ao quadrado, 2x mais 3x, vai dar 5x, mais 1x, 6x, 6x. aqui, 6 mais 2, vai dar 8, mais 8, vou passar agora, menos 8 para cá, que é igual a 0. Aqui também vai dar, mais 8 menos 8, vai dar para cancelar. Então, vamos ficar com x ao quadrado, mais 6x, que é igual a 0. É uma função, é uma equação de segundo, uma função de segundo grau, incompleta. Se ela é incompleta, eu não preciso usar o delta para achar. Então, vamos achar de forma direta. Aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x, e coloco o menor x em evidência. x ao quadrado, dividido por x, vai dar x. x dividido por x, dá 1 vezes 6, 6, que é igual a 0. Um valor nós tiramos aqui, x igual a 0. E o outro valor nós tiramos aqui, x mais 6, é igual a 0. Logo, x é igual a menos 6. Aqui, veja bem, nós estamos trabalhando com os números naturais. Nós estamos trabalhando com os números naturais. Se nós vamos trabalhar com os números naturais, os números negativos. Então, o negativo nos naturais. Então, os números negativos não vão servir. Então, a resposta aqui, essa resposta não satisfaz. Por que que ela não satisfaz? Mas, por que não existe fatorial negativo. Então, como é que vai ficar a nossa resposta? Então, solução, x igual a 0. Ok, pessoal, se vocês gostaram, inscrevam-se no meu canal, deixem um like, toca o sininho.